E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. Gente, ontem eu fiz a missão do trader mais duas daquelas burriete. Eu ganhei, eu acho, com uma SMG5 e um beaker. E ganhei esse dinheiro. Hoje, provavelmente, a gente vai conseguir fazer a moto. Deixa eu ver como é que tá a moto. Sonhando com a moto, né? Fazer a nossa bichicretinha. Então vamos ver se a gente estuda aqui a inteligência. Burk's and Monkeys tem que tá no level 4 ali. Aparece atrás da minha cabeça ali, ó. 4. Tá. 2, 3, 4. Ok. Então vamos aqui em Burk's and Monkeys. Bicicletas, vamos liberar. A gente ficou com um ponto ainda. Eu não consigo mais botar em Peck Mullins, senão eu botava esse ponto em Peck Mullins. Mas tem uma coisa que nós vamos ter que botar aqui pra frente, senão eu vou morrer. Com certeza, né? Que é esse aqui, ó. Pá, intolerância, gente. Eu vou ter que botar isso aqui, ó. Porque aqui embaixo ele reduz 50% de perda de sangue, irão cheio de... Não, você não fica stunado nunca aqui, ó. Se nós quiser chegar ao capítulo 105, a não ser que venha a outra versão antes, né? Daí a gente para, né? 18, um mod muito bom. Daí a gente para. Mas senão eu quero levar até o dia 105 esse jogo, né? Então eu comprei o primeiro aqui em cima, mas eu quero levar até lá embaixo uma coisa que eu nunca vi vocês fazer. Eu nunca... Nunca vocês viram fazer o quê? Por quê? Porque a pessoa não tem medo de morrer. Eu posso ir ali e morrer. Ah, renasci na minha cama. Eu sempre quis fazer um jogo. Nunca quis... Nunca joguei no hardcore porque eu tive medo. Agora estou no hardcore. E sou que se morrer, acabou, né? Então é duas mudanças para mim, né? Bom, a gente só tem uma bala de 9 milímetros e isso é isso. Eu posso fazer uma bicicleta? Eu posso fazer bicicleta na mão? Espera aí. Por que eu estou indo lá no trade? Ai, falta a parte mecânica que eu tenho que comprar nele. Nós temos que ir atrás hoje de uma range para nós poder pegar partes mecânicas, outras coisas. Porque a gente vai fazer a bicicleta, a gente também vai precisar de Repar Kit, né, gente? E Repar... Ó, vai parte mecânica. Vai duas partes mecânicas para fazer um Repar Kit, né? Então... Ah, eu sei. Eu acho que eu vou ter que comprar todas. Se não me engano, ele tem três aqui, né? Mecânicas? Quatro? Não, só três mesmo. Comprar as três, daí eu já faço um Repar. Repar... Você tem Repar mesmo? Não, não tem Repar. A gente já olhou isso aqui, olhou, desolhou, né? Ai, se eu soubesse, a pistola estava carregada, eu comprava, gente. Mas ele não tem o cartucho amarelo, né? Mas eu não tenho cartucho amarelo lá em casa. Espera, deixa eu estar molhado, né? Desculpa. Vamos quando isso faz a bicicleta aqui, né? Quantos bicicletas eu quero fazer? Eu acho que eu tenho uns cartuchinhos amarelos ali, porque lá eu tenho a ponta e a pólvora. Aí eu posso fazer... Ah, mas eu acho que a workbench dele está estragada, gente. Nossa, mas isso aí não vai ser legal. Se eu não me engano, eu tenho uns cartuchos amarelos aqui. Nossa, eu estou completamente louco, gente. Eu jurei. Eu jurei que eu tinha... Ah, eu sei o que eu fiz com as cartuchos amarelos. Eu dei scrap por causa do espaço, gente. Transformei nessa porcaria aqui, ó. Tá. De qualquer forma, vamos ver se dá para fazer... Onde é que está meu óleo? Deixa eu ver se dá para fazer o reparo aqui. Porque nós vamos gastar com a bicicleta agora. Tá. Precisa de um clote fragmento, né? Não, um clote fragmento eu tenho aqui. Cala com a bondagem. Tá, duas partes mecânicas, um óleo... Cadê a Duke Tapet? Vamos fazer um... Que a gente pode... Corre o risco de ficar com essa bicicleta quebrada em algum lugar, gente. Tá, esse resto aqui vamos deixar em casa. E vamos se mandar, né? Vamos se mandar cá para a cidade, ó. Eu quero ir aqui no fundo, gente. Aqui, ó. Tá. Vamos lá. E vamos ver se a gente pega mais munição... Para a nossa 9mm. Se de repente a gente encontrar uma... Um campo militar, uma loja de armas, a gente vai ter que invadir, porque... Essas balas que eu tenho, dá para matar um cachorro, gente. Bem certinho. São 10 tiros para matar um cachorro, ó. Na flecha é morte. Então, eu tenho que me precaver, senão vai dar ruim. Teve umas pessoas... O pessoal... O pessoal dá várias ideias, fala várias coisas, né? Eu podia fazer uma série assim, nômade, só caminhando. O problema é que você vai vender e estudar e ele... Tu precisa de recursos, né? Por exemplo, eu tenho que parar e cavar, porque senão eu não vou evoluir nunca. Aí eu fico com pedra e coisa no inventário e não posso levar, né? Porque o inventário, ele é pequeno mesmo, usando a bicicleta, né? Não dá para nada o inventário que a gente tem, na realidade, né? Então, fica meio ruim você se mudar assim, ficar... A gente, claro, vai fazer viagens, vai tentar conhecer a maior parte do mapa, mas a gente não consegue ficar só se mudando de um lugar para o outro. Até poderia, né? Mas aí eu ficaria só comendo, né? Ficaria a carne, achando, pegando armas que tem e vou sobrevivendo. Só que chega um ponto que fica chato, gente, porque eu não consigo mais evoluir. Não consigo fazer uma arma boa. Nunca vou ter munição. É para fazer munição, eu preciso minerar, preciso fazer um monte de coisa. Vou estar sempre sem munição. Onde é que eu estou indo? Para cá. Tem um poço aqui atrás, espera aí. Onde é que está esse poço? Agora que eu vi, ó. Deixa eu rapidão ali pegar uma água, que eu estou com 30 potes vazios aqui na mão e eu não tinha achado água. Ah, eu peguei neve. Mas mesmo assim, deixa eu aproveitar e pegar essa aguinha aqui. Ah, ele é aqui, ó. Foi bom ter vindo aqui. Será que eu mato esse infanto? Ah, mas aqui nós estamos no hard, né? Se o porco me bater, vai ser ruim. Não faz isso, ó, velho. Só morre, meu querido. Será que eu estou abaixado, seu tons? Vou levantar aqui. Ó, já foi bom vir aqui, ó. Onde é que está o posto aqui? Vamos lá pegar a água. Posto não, né? Um laguinho. Bom, agora nós estamos com a bicicleta. De repente, vim. Uma hordinha. Olha ele e outro. Ah, não. Vou pegar a carne. Começou a brilhar, né? Começou a brilhar. Vamos lá, que ontem estava... Eu falei, não tem porco. Acho que é sem estamina. Olha o seu rapaz. Tudo gasta estamina. Olha só. Ah, mas pelo menos a gaule deu uma mão endireitada na carne, né, gente? Vamos ver aqui, minha senhora. Não faça terrebentar no meio. Tem a cabecinha dura, hein? Por isso que tem a enfermeirinha, né? A manda do enfermeiro de cabeça dura. Aí sim, hein? Eu não posso ficar completamente sem estamina. Deu aqui? Não tem bicho nenhum que vai atacar pelas costas? Não. Vamos lá pegar a agulha. Quando você para para pegar a agulha, é um cachorro que pula nas suas costas. Vamos tirar daqui para não beber a agulha, né? Suja. É só isso. Vamos embora. Cadeira meia berserker. Vou marcar de novo a cidade. Aqui eu quero ligar. Vamos ver se a gente pega mais bala para essa arma. Ai, ai. Vamos lá. Quanta carne eu peguei? 80. Nossa, agora já melhorou. Ontem eu estava meio mal. Fiz também, fui fazer aquela missão burriese, porque eu estava vendo que eu ia ficar sem comida. É muita comida, gente. O cara falou esse dia. Não, eu estava com 40 carne. 40 carne. Dá para tu passar meia hora, velho. Ouviu um barulhinho aqui? O cara vê um barulhinho e tenta morrer, né? Ouviu um barulhinho. Não. Chegaram outro porquinho. Não. Vamos embora. Porque essas árvores aí tapam toda a visão. Vamos ver se a gente acha uma loja de arma, ou se a gente consegue pegar uma ranch hoje. Eu vou, a princípio, tentar pegar bala, né, gente? Nós precisamos de bala de 9 milímetros. Então, nós estamos indo em direção a essa cidade. Aqui, né? E essa cidade não está toda aberta. Deixa eu marcar aqui. Para cá. Vamos embora. Tá. Uma loja de armas. A Messia, aquela, não dá para mim entrar, gente. É muito pesada para mim. Aqui eu já passei esse carro na venda. Não é olhar que está fechado. Eu tenho que entrar uma loja de arma pequena. Ou um posto militar. Um posto militar vai ser terrível, porque sempre tem cachorro. Nós vamos dar uma olhada. Estamos aqui no que seria duas vazezinhas militar. Só que a minha preocupação é os cachorros, né, gente? Sempre tem cachorro. Não sei se eu entro e eu saio correndo para matar os cachorros. Mas só sei dizer para vocês que eu sou o cara da bicicleta amarela, velho. É soco, bomba, pontapé e voadora. É, filho. Gente, está no hardcore, tá? Tem um furo ali. Que furo é esse? Eu nunca vi esse furo, tchê. Ah, vai ali pegar a corpinha. Tá. O que vai acontecer? Eu vou sair ali dentro. Vamos ver se vai sair cachorro atrás de mim. Deixa eu botar a bicicleta mais perto, gente. Que vai dar ruim aqui, eu tenho certeza. Por causa dos cachorros, gente. Deixa eu botar isso aqui aqui. É soco, bomba, pontapé e voadora. Tá, aqui eu posso correr. Acabou toda a coragem que eu tinha no mundo. Será que eu dou um tiro ali dentro, gente? E corro. Cadê os cachorros? Cadê os cachorros? Nossa, olha a velocidade desses zumbits. Dá até um dó na gente. Vem pra cá, então. Eu no meio das bombas, gente. Tomara que não venha ninguém por trás de mim. Ele pulou bem na hora. Estrasar um pouquinho aqui, para todos chegar. Não tem buco. Só asmático Deve ser alguma doença que eles pegaram Não é gente, é que essas bases Militárias aqui, o que que é? É as que lidavam com a contaminação, né E os zumbis e tal, então eles tem toda essa roupa Limpando a base Cada um usa o método que conhece Que sabe, né Será que eu tenho coisa pra correr? Cadê os cachorros? Olha São mais de um É mais de um, gente Não parei Ali, ó Não acerta, rapaz Acerta um pelo menos, tchê Nossa, mãe Nossa, aproveita, velho Um morreu Dois morreu, gente Flechada na raiz da cabeça Não tem nada aqui dentro Vamos, doguinho Tira as patinhas dali, por favor Se apresenta pra morrer, cara Aí Ah, meu Deus do céu É mais de um, gente Entra em dois, né Entra em dois, né Ah, por isso que é bom ter flecha, às vezes, né O meu tempo que demora Mas é que tem horda chegando aqui atrás Tem um cachorro ainda Que horas são? Meio dia Agora nós vamos conversar Não se faz isso, tá, gente? Não façam isso em casa, tá? Me bateu Toma aí, gente Deixa eu tomar uma água Quase morri por causa disso E tem um cachorro ainda E tem um cachorro ainda Desgraçado Onde é que tá esse cachorro? Agora esse cachorro ficou embaixo de mim, gente Ali ele Tem mais de um, gente Tem mais de um, gente Corre Corre Corre, 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 o coração tá sangrando Vou morrer, gente Vou morrer, gente Já era Tchau Valeu, acabou a série Caramba, gente Caramba, gente Perdi minha bicicletinha Perdi minha bicicletinha Espera aí Não adianta tomar o pain killer agora, seu burro Perdi meu pain killer de varsin Por isso que eu preciso mais munição, gente Tá, aqui acabou mesmo, né? Caramba Caramba, Tchê Quase acabou a série, gente Quase que acaba Olha ele Morre, infeliz Ele tava quase morto, gente O cachorro e eu Os dois quase morto Pera aí Ai, muita calma, né, sabe? Meu pain killer acabaram Toma uma aguinha Cadê minha bicicleta? Tá pra cá, né? Tem outro cachorro, gente Vamos pegar o porrete na mão Pra dar porrada nele Gente, que corri Ih, após, escapar daqueles cachorros Uns cinco, seis cachorros Como é que eu vou invadir uma base militar Com cinco, seis cachorros, Tchê? Eu sou louco Será que eu saí fora do Tchê? Que eles deram respawn tudo de novo? Olha aqui Eu matei um aqui, ó, gente Ó E eles foram atrás de mim Lá pra dentro Esses desgraçados Só sei Mas eu ia dizer uma coisa, gente Vem cá Eu quero falar com vocês Vocês são os militar Vocês são os militar Olha que duro, gente Viu? Parece que a cabeça mais Numa árvore Bateu na árvore E um tapa desse aqui É que nem um É que nem um É que nem um É que nem um soco de louco Um tapa desse cara aqui, gente Vocês já levaram um tapa de louco? Nunca tem Não pense em levar Um tapa de um louco, né? Eu não posso elevar tapa aqui dentro Nada Parece uma loja Parece uma loja de sofá, gente Olha isso Aqui tem uma Aqui tem que ter alguma coisa dentro Aham Duas latas vazias Sinta-se feliz Por não ter alguma coisa Vocês estão ouvindo esse barulho, né? Não é coisa da minha cabeça aí, não, hein? Dois ácido Nossa, mãe Que tapão Vem as balas de 9mm Nada, cara Não faz isso, meu senhor Tá batendo Ah, vai bater na sua mãe Aqui tem uma messinha Eu peguei alguma coisa, né? Vamos, tchê Deixa eu ver o que eu peguei aqui Peguei um negócio Pro porrete, né? Que não tem, né? Modifique, né? Pronto Meu porrete já ficou melhor Gente, se eu ficar preso Aqui vai dar ruim, hein? Quase me bateu Caramba, tchic-tenso isso aqui Peguei uma comida Eu quero tirar esse militar Só isso Não posso perder muita coisa Vem pra cá Abra essa maldita caixa agora Não vai dar tempo Vou ter que matar ele Olha só O lepros que eu achei Botar no porrete ali, hein, gente? Tô com medo Tô com medo desse militar, gente Ele é muito forte Muito forte Mas não tem a cabeça de ferro Ai, que susto, tchê Não tô ouvindo barulho nenhum Lá no fundo tem vindo Ai, que susto, tchê Doze balas Finalmente É, eu preciso dar um jeito, gente Vocês viram a corria que foi do cachorro? Nossa, mãe, cara Tortura isso, gente Tortura selvagem Deixa eu pegar um casacão Daqueles bons pra mim aqui Quer ver? Aonde que tá? Achei que tinha troço Não tem mais nada aqui, tchê Loja, lugar falido, desgraçado, meu Tá revirando lixo aqui Não adianta Aqui eu já olhei Já Nossa, eu não acredito Que era só isso, cara Que horas são? Quatorze horas Gente, essa invasão aqui Foi terrivelmente terrificante Aterrorizante Cara, pra mim Fiquei quase dramatizado Pra invadir aqui Rapaz Que correria daqueles cachorros E agora Ali na outra Terá cachorro Serão os bichinhos Os dogs do mal Atacarão novamente Ou eles se tornarão Seus cupinchos E acompanharão você Para o resto da vida E você terá que sustentar ele Amar e sustentar Agora a paciência De uma bomba Vira picadinha Gente, vocês acham Que a gente invade Esse outro lugar aqui, cara? Ai, ai, ai Bom, gente A gente vai tentar invadir Esse outro lugar aqui No próximo vídeo Porque é cedo ainda Bom, gente Isso aqui foi mais Um videozinho De Seven Days to Day Espero que vocês tenham se divertido Espero que vocês tenham gostado Gente, quem não está recebendo A notificação dos vídeos, gente Vai lá E onde é que tem o sininho Desmarca E depois marca de novo Pra você receber a notificação Dos vídeos E também das lives Que a gente faz Praticamente todos os dias Não esqueça de deixar o seu joinha E se você gostou Compartilhe o vídeo Para o canal poder crescer, gente Então é isso, galera Esse aqui foi mais um videozinho De Seven Days to Day Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu